Ação exatamente 738 da Twitch Um arregaçado fala o que? Vamos gravar e vamos embora Fala galera firmeza Aqui sou eu Dark Fox E hoje galera Tô com mais um vídeo aqui pra vocês Mais um videozinho de Mobile Legends Bangs Bangs E hoje galera Tô aqui com meu amigo Big Nice Mais conhecido como Big Gay Eu sou desses E ele só falou Cara vamos gravar Ele não tá falando obviamente Porque o gravador de tela é foda Baneiro Baneiro Nathanael Vamos pegar a Edith Mas enfim Pede Pede não foi mal Vou rotação Vou rotação Só subir filho Dá ali Toma Esse Esmeralda acha que vai clicar Só pode Esse Esmeralda acha que vai clicar O que? E bem Estamos aqui com meu amigo Big Duz E o que acontece Ele me chamou pra poder gravar Com ele Não sei Mas Ele pediu Ele disse que ia selva Então eu deixei E agora eu vou ter que ir de Angel E bom Cara Vamos ver no que isso vai dar Porque é a primeira vez que eu tô trazendo uma partida Duozinho aqui pra vocês Um videozinho de duo Com vocês aqui Vamos ver no que isso é desgraçado Vai Pode alocar Beleza Ele deu Mano Sei lá O Big O Big é o filho da mãe E mano Do jeito que eu conheço esse cara aqui Foi foda Foi muito legal Esse cara aqui é legal pra caralho Ele não tem canal ainda Mas ele tá pretendendo fazer Coisa que eu recomendo Cara é bom demais Jogando Vai até doido Melhor do que eu Se bem que Que é um Pode ser melhor que eu Mas enfim Cara eu não sei se eu queria seleno Ou 1-1 No time dos caras Porque cara As duas são chatas pra caralho Nossa Não mano Pega a Brody Pega a Brody Amigão Cadê? Surgira esse pique Pega a Brody aí na moral Ou o Clint também O Clint também é uma boa Tá sendo muito banido Na lenda do Gold né Pior que tá sendo mesmo Nem ironia Tá sendo banido mesmo Essa bosta Já é muito forte Tá doido Essa porra aí Tá doido Tá doido Você tá doido Tentou de égide Cara Coloca a Flameshort Só de sacanagem Cadê? Nossa Deixa eu ver aqui Mano Eu vou com o emblema de tanque Pra ficar mais tanquudo É Por quê? Porque se eu for com o emblema de Velocidade de movimento Se eu for com o emblema de De suporte Eu vou ter mais velocidade de movimento Só que eu vou ter menos É Sustain não É Vou ter menos Vou ter menos sustain Digamos assim né Deixa eu ver Beleza Lá também tem Duozinho Que é o Gregory E o E o Lucas Hansana Ah é Causalzinho É Causalzinho Bom Vamos lá né Vamos ver qual vai ser o melhor duo E antes de tudo galera Eu já peço que você já deixe o seu like Aí maroto Se inscreva no canal E compartilhe Com seus amigos Para poder Se juntar Para poder fazer parte Tá gravando Tá gravando Para poder fazer parte Dessa 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 Como é que se fala É É É Deixa eu botar a torre da anel Ai que linda Venha pra caralho Para poder fazer parte Dessa comunidade Cara Não só de Mobile Legends Mas também aqui do canal Que eu pretendo trazer Mais vídeos aqui Para vocês Não só Só de Mobile Legends Que eu já estou abusando Mentira Eu não abuso esse jogo não O que é que eu estava falando Ah sim Para fazer parte da nossa comunidade Galera E também Nossa Quase hein família Nossa Salvei esse veado Na hora Vai se fuder Big Porra Big Caral O Big Vai se fuder Na minha mão Desse jeito Big do céu Cara Recua que eu estou indo base Recua que eu estou indo base Bom É Eu vou começar com bota Cara Deixa eu ver Mano Velho Eu acho que não vou nem começar Com bota de mana Velho Mas eu vou precisar de muita mana Eu vou começar com bota De redução de recarga Até o pai Família Até o pai Até o pai Pai sabe Pai sabe Começar com bota de redução de recargas E vamos fazer um livrinho Para poder ler Que eu adoro histórias Adoro ler E também Isso aqui já foi Desgraça Porra A esmeralda está na moita Bem na hora Mano Eu acho que eu vou fazer De primeiro item Isso aqui Por que? Lá tem uma esmeralda E eu não quero apanhar Para essa porra não Graças a Deus É maravilhosa Essa é a Deus do Egito Que é a esmeralda Mas enfim Continuando aqui Big do céu Cara Big do céu Meu anjo O que você está fazendo? Meu pai amado Big Vem cá Cara Pode correr Meu Deus Tá vendo galera Porque eu gosto de jogar sozinho Cade essas merda aí Cade essas bosta aí Porra Olha os meus amigos Como é que não jogam Os caras jogam tudo doido Os caras jogam tudo embrasado Bom Como eu já mostrei para vocês O segredo da Vai procurar algo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver E vai Só vai moleque Só vai Só vai Não vai fugir não Não vai fugir não Não vai fugir Não vai fugir Não vai fugir Não vai fugir Família Dua iluminação Aqui é dozinho Meu irmão Ataque essa porra Vamos atacar Ataca Moleque Angela é o caralho Tá legal Angela é uma porra Deixa eu avisar Que eu estou sem ult É pra cá Não Meu ultime Tá indisponível Por enquanto Vamos ficar aqui Na moitinha Tô fazendo Exatamente O que eu quero Boa Calma que a gente vai Agora Peguei Cacete Chupa Vai pra lá Não vem pra cima não E é isso galera Vamos indo Vamos indo Vamos indo Angelazinha Como braba pra caralho Pegamos uma killzinha ali Porque moleque Aqui a gente é papá kill mesmo Tá ligado A gente pega A gente pega a kill Com o Angela mesmo Porque a gente é desse Tá ligado Bagulho doido É isso aí Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos fechar isso aqui Vai ser chuchu Beleza Meu parceiro Ah se pega Chupa Mano o big É onde ele tá Que bicho doido O cara tá soindo O cara tá soindo Vamos seguir o Clint aqui Vamos ajudar o Clint Porque o Clint é bagulho doido Vai lá Clintão Vai lá Clintão Papi papipum Meu parceiro Nossa Toto O meu parceiro Nossa E pega Meu parceiro Vamos curar o amigo Aqui Errei tudo Mas enfim Vamos fazer tempo corrido agora O inimigo desapareceu Ok Mano, o problema é que eles tem uma marcha lá Beleza E qual o problema de ter a marcha lá Essa bicha marovada aqui Essa deusa grega Essa linda personagem aqui Ela vai derrubar as torres e tudo Falei que meu ultimate Moleque Quente, é desse que a gente leva até a torre, tá ligado? Droga, não conseguimos Deixa eu ver quem eu vou estar agora Deixa eu sair daqui Que eu estou bem na mídia Calma Boa Isso aí já foi de base Vai, vai, toca, toca, toca Corta a cura, meu parceiro Corta a cura Para, pão Meu amigo que estou falando, rapaz Angelazinha que é braba A Ângela do pai é afiada Estou falando, meus irmãos Os caras não confiam na minha Ângela Os caras não confiam na minha Ângela Ah, se pega Ai, mano, e o Big, velho Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Deu visão, deu visão Porra, a formzinha que tem Porra, mano, eles vão ganhar esse jogo só por causa dessa mágica Que aposta a quanta? Nossa, o time está todo matando e a gente está aqui Exatamente, continue sorrindo Mas eu adoro ainda ver, vem agora Tadinha É, mano, o Angelazinha é muito fofo Vai se fuder, velho Mano, o Big, velho Vamos lá, Big Bora, Big Nice Bora, Big Gay Tá aquela aqui, ó Será que ele vai? Vai a porra Bora, pão, meu irmão Se liga o Nudu, família Se liga o Nudu Só para pegar assistência Eu nem peguei assistência, droga Pipa, pipa Vamos fazer lentidãozinha Chupa É meu trabalho ajudar as pessoas Chupa Nem clicou É enfurecido Minha ultimate não está disponível Você foi neutralizado, amigo Eu solo Eu solo Eu cliquei no Flameshot E vocês viram comigo Com essa merda E cadê a porra do Big Tá puxando Tá puxando Tá puxando Tá puxando Tá puxando É isso aí, Big Nunca critiquei Vamos lá, vamos lá Vamos lá Que a gente consegue ganhar A gente vai ganhar Essa bodega Bem aqui A gente nobolou Bonito Droga Eu vou matar o Clint Não vai É porra do parceiro O Clint Vai Big Vai Big Vai Big, porra Moleque Caralho, Big Tentei, mano Tu viu, cara Todo mundo do vídeo Viu que eu tentei te salvar, cara Mas não deu Vai, cara Não segura isso aqui sozinho, não Chupa Mas matei Cadê a galera, velho Era só da GG, mano Clint 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 Salva o Clint Pelo amor de Deus O cara fez a colartatura também Deixa eu ver Cara, eu vou ter que fazer uma defesinha também Deixa eu ver desse aqui Cara, eu vou fazer Uma antena Atena Ok Vamos atacar essa bichibi aqui Catamu Ok Confiei Moleque, a Angela é só assim, ó Só fica assim, ó Ó Nossa senhora Nem clicou, coitado Vai nem fugir não, filho Não vai fugir não Ai Só vai, filho Só vai, ó Ó GG, meu parceiro Vai brincando Que aqui é pistoleiro Tô falando, meu parceiro Toma Vitória Vitória A incrível Angela Meu amigo Você tá brincando Chupa Melhor suporte do jogo Abaixo do extra Mas enfim Como é que eu tô falando, meu irmão Que o pai é, ó Ourinho Tô falando, mas quando eu vou Mano, é incrível Quando eu vou de atacante Eu não pego Eu não pego Não pego MVP nem ouro Mas quando eu vou de suporte E tanque Eu pego ouro nessa bodega Mas enfim, tamo aí Né E bem, galera A culpa dos caras também Tava toda torta, mano Os caras não tinham uma sup, mano Provavelmente eu acho que a Sarnan Disse que aqui é rotação, mano Certeza Ali, ó Certeza Nossa Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Primeira partida do Wii Do ano Que foi com o meu amigo Pignice Cara da hora Cara gente boa pra caralho E que Eu talvez continue trazendo mais conteúdo pra vocês Assim, né De duozinho Mas Isso vai depender de vocês Com vocês compartilhando Deixando seu like E se inscrevendo nesse canal Né Pra eu estar trazendo mais conteúdo pra vocês Né Mas se bem que eu trago de qualquer jeito Mas enfim É fácil É aquele negócio Mas a gente faz porque ama, né velho Assim como eu amo vocês Que tão me ajudando em cada dia A crescer Nesse Nessa plataforma linda e maravilhosa Certo, galera? Muito obrigado por você que assistiu até aqui Um forte abraço Valeu Falou E fui Um beijo, meus lindos Até mais